Banda Alopa Eu sou mais a boba que tu conheceu O amor que eu sentia por você morrer Quando eu descobri que você me enganou Falei na tua cara que tudo acabou Não quero mais Me deixe em paz Foi moleque, foi criança E eu sei que mereço mais A cena que eu disse Já tem outro na sua vez Tô vivendo um novo amor Que me ama e me dá valor Aceita que eu te superei Já tem outro na sua vez Tô vivendo um novo amor Que me ama e me dá valor Não sou mais a boba que tu conheceu O amor que eu sentia por você morrer Quando eu descobri que você me enganou Falei na tua cara que tudo acabou Não quero mais Me deixe em paz Foi moleque, foi criança Eu sei que mereço mais Aceita que eu te superei Já tem outro na sua vez Tô vivendo um novo amor Que me ama e me dá valor Aceita que eu te superei Já tem outro na sua vez Já tem outro na sua vez Tô vivendo um novo amor Que me ama e me dá valor Uma da vida JL de Lugar, 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 Lugar Empurrando qualidade E ela me dá valor JL de Lugar, 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 Lugar JL divulga music Empurrando qualidade JL divulga music Empurrando qualidade JL divulga music Empurrando qualidade JL divulga music